A brincadeira perde a graça, mas a daga do prazo, tiazinha, pode começar a tirar, é uma pecinha só, tira o sapato por exemplo, tirou o sapato, é uma peça de roupa, os dois sapatos, pode tirar o par de sapatos, muito bem, segunda pergunta, não assopra por favor, tá?